É tarde o que O carro tomou Meu boi Maiado Deitou Meu boi Tá cansado Levanta Maiado Temo que andar O sol Já tá sumindo E a lua surgindo Não tarda Chegar E a pintado E a maiado Doca pro chá E o boi Cansado Não arreda um bocado Do mesmo lugar Afasta Trabuco Vamos Pernambuco Deixar de judiar Tem todo o carreiro Que o dia inteiro Levou a carrear E o boi E o boi E o boi E o boi Tem todo o horror E o boi Toma